E aí, beleza? Vamos lá para o segmento do desenvolvimento dessa aplicação. Então aqui a gente viu como melhorar essa navegação do formulário de cadastro. Eu falei navegação, é o plano do Instagram, a gente está fazendo o plano do Instagram. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um negócio chamado renderização condicional. Então eu quero que quando o usuário entrar no menu de registro, a primeira coisa que ele veja, seja essa parte do formulário aqui e isso aqui não esteja aparecendo. E também esse botão de finalizar não precisa aparecer não. Como que a gente vai fazer isso? Eu posso vir aqui embaixo de onde eu começo a declarar a função, eu poderia colocar uma variável aqui, por exemplo, const show. A gente pode colocar um número 1, por exemplo, const show igual a 1. e a gente poderia começar a fazer umas renderizações condicionais. Ou seja, se o show for igual a 1, a gente mostra só essa primeira parte aqui do formulário. Se for igual a 2, a gente mostra a segunda parte aqui. Como que a gente faz isso? A gente tem um negócio no JavaScript que é o ternário. Então a gente pode abrir aqui as chaves, né? A gente pode colocar aqui, show, é uma condicional, né? Seria mais ou menos se a gente fizesse, if show igual a 1, se for igual a 1, se for verdade, a gente mostra esse primeiro fieldset aqui. Deixa eu até quebrar aqui pra ficar mais bonitinho. Se não, o else seria esses dois pontos aqui. A gente mostra esse outro fieldset aqui, ó. Ctrl V. Assim. Deixa eu só editar. Então o que a gente fez aqui? A gente fez renderização condicional. Então em função de uma variável, de um número, a gente tá renderizando ou um formulário, uma parte do formulário ou outra. Vou salvar isso aqui pra gente ver funcionando. Então aqui, ó. Como tá 1, tá mostrando essa primeira parte. Agora se eu mudasse aqui pra 2, ou pra qualquer outra coisa na realidade, ele mostraria a segunda parte, ó. Descrição, site, blá, 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 blá. Então, em função de uma variável, a gente fez uma coisa ser renderizada aqui no nosso componente. Bom. Agora que a gente entendeu que em função de uma variável a gente pode renderizar uma parte ou outra, modificar o layout, a aparência de um componente, de uma página, vai ficar bem mais fácil entender a parte de estado, que é isso que a gente vai ver no próximo vídeo. Então vai ficar bem fácil, você vai conseguir entender bem fácil essa questão dos estados, beleza? Então, se você está curtindo essa série, não se esqueça de se inscrever no canal. E, enfim, acompanha a nossa série aí. Até a próxima. Aquele abraço. Falou, varão.